mostrei pra vocês ó mas como tá sobrando bastante soro e eu tô criando o cisterneiro tudo no soro olha só como tão bonito eu comprei esse aqui ó paguei 160 reais mais um dia aí pessoal graças a deus viemos colher mais aipim tem uma encomenda aí pra três cachos de aipim aí tá as caixas tem uma no meio de duas tampando aí temos ali a roça é lá depois daquelas abelha lá aqui na manhã aqui não fazer muito barulho que tem as caixas de abelha e se elas verem o barulho é perigo se botar na nós só vamos arrancar depois cortar mais um cortar um capim e isso embora né e se embora é bastante coisa para fazer a ração para as vacas ainda tem que descascar essas aipim corrido o dia hoje o pensa em raízes grande olha só o tamanho tem só mais esse beijo aí foi quase a metade da roça não vem dizer a metade foi aqui tem umas quatro caixas tranquilo uma já tá cheia lá pronto e quatro caixas dos três né eu não botei ali tudo tá encomendado se sobrava sobrar pouco e aí pessoal chegamos já descarreguei as ramas o capim que tá o aipim quatro caixas de aipim colhemos aqui no hoje tudo encomendado graças a deus e como é isso aqui esses nó aqui ó que tem no aipim né fica aqueles que não passa no treinador eu faço tudo e atira no chiqueiro porco come tudo então eu vou eu vou eu vou eu vou deixar moído isso aqui servir os coxo e vou começar a descascar o aipim aí tá o nosso porquinho que nós estamos preparando ele ele tá com uns 80 kg o resto de silagem das vacas que as vacas não come aipim tudo é capiaçu tem que sair de graça essa criação de porco temos soro do queijo também não tem como a gente gastar muito o resto das vacas e a limpeza dos coxos das vacas aqueles o pé dos aipim que vocês vêem ali um pouco de casca de aipim aí vamos lá fazer a ração das vacas aí pessoal meu cantinho no capiaçu aí ó com o camerão roxo e o capiaçu lá outro pedaço de capiaçu que eu tenho lá em cima né E aí pessoal hoje resolvi gravar um vídeo aí para vocês do nosso dia a dia né aí com a caíba aí o coxo que eu ajeitei para as vacas aí ficou mais fácil de limpar e nós temos nessa luta aqui pessoal não veio a cama das vacas e as vacas estão passando um pouco de trabalho mas já encomendei eu acho que até sábado chega eu mostrei para vocês ó mas a como tá sobrando bastante soro e eu tô criando esses terneiros tudo no soro olha só como tão bonito eu comprei esse aqui ó paguei 160 reais nesse terneiro holandês achei barato daí o que eu vou fazer vamos dar soro com leite em pó no início eu vou dar um pouco um litro de leite misturado leite em pó e soro de queijo daí para mim eu acho que é vantagem sabe terneiro bem bom pessoal de inseminação a vaca mãe dele vaca de mais de 30 litros de leite um touro bem bom é perigo arriscar até fazer um touro para botar nas vacas que não é a ideia né pessoal isso aqui é para fazer churrasco mas tá aí o terneirinho indicamos para eles casca de arroz mas vou limpar aquele coxo deles ali que eles não comeram vou dar para o porco e vou botar comida nova aí como tá bonita a terneira é só no soro silage silage de capiaçu e pasto com rama de aipim moída e uma casquinha de arroz de soja por cima né e olha aí o estadão que tá os terneiros tão bonito graças a deus e aí e aí e aí e aí Amém. 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 Vai pro porco. Aqui tem casquinha de soja, milho, o resto de silage, capiaçu, rama de aipim. Olha só como tá se criando bonito Essa teneira tá com seis meses e meio Vai fazer sete meses 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 Agora nós vamos fazer a ração Dessa turma aí Mesma coisa aí pessoal Vamos botar casquinha de soja Dessa turma Dessa turma Dessa turma Dessa turma Dessa turma Dessa turma Dessa turma